Em falar em dias, o dia começou movimentado em juiz de fora. 14 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas. Todos os detidos são suspeitos de integrar uma quadrilha de tráfico internacional que agia em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. As investigações duraram oito meses. Além da zona da mata, a operação aconteceu em cidades de outros cinco estados. A nossa repórter Michele Pacheco traz os detalhes para a gente. Vamos ver! A operação começou durante a madrugada. As equipes da Polícia Federal se reuniram numa pousada no bairro Marilândia e em seguida foram divididas. Uma delas passou por vários bairros e seguiu para São João Nepomuceno. Foi direto na casa que fica no bairro Caxangá, mas ninguém foi encontrado. Mesmo sem encontrar o suspeito em casa, os policiais deram buscas no local. Segundo vizinhos, o homem que mora ali foi visto saindo com o pai mais cedo, pouco antes da chegada da Polícia Federal. Em Juiz de Fora, durante toda a manhã, foi grande o movimento na delegacia da Polícia Federal. O nome da operação é Tifon, que é uma referência a uma mistura de Deus e monstro da mitologia grega que interferia na consciência das pessoas, como fazem as drogas. 14 pessoas foram presas na parte da manhã. Todos são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de tráfico internacional de cocaína que agia em Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Depois de oito meses de investigações, a operação contou com 200 policiais que cumpriram 31 mandados de prisão preventiva e 42 de busca e apreensão em cidades de Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Segundo a polícia, o grupo formou um consórcio de traficantes dividido em núcleos nesses estados. A investigação apontou que só o núcleo de Juiz de Fora movimentava uma tonelada de cocaína por mês. O esquema da quadrilha começava na fronteira do Brasil com a Bolívia. Eles estabelecem um ramal de negociação com os fornecedores que estão localizados no estado do Mato Grosso, na região de São José dos Quatro Marcos, de onde fazem a negociação com a cidade de São Matias, na Bolívia. Durante a operação foram apreendidos carros, uma carreta, pistola e dinheiro. Além das prisões e apreensões, outras medidas judiciais foram tomadas para diminuir o poder econômico da quadrilha. Avaliada 1.900 dólares, cerca de 6 mil reais o quilo. A polícia não descarta o envolvimento dos suspeitos com facções criminosas de São Paulo e Rio de Janeiro. Todos os presos têm passagens pela polícia por tráfico e alguns por homicídio.